Olha, agora eu quero imagens da Maria de Fátima. Quem é a Maria de Fátima, Valentim? Essa mulher aqui, ó. Maria de Fátima, 32 anos, ela está desaparecida há quatro dias. Ela saiu de casa para conversar com o ex-marido. E aí, a Maria de Fátima não voltou mais. Ela é do Maranhão, estava morando em Garapava há pouco mais de dois anos. Tem uma filha de 13 anos que agora está sob os cuidados de uma amiga. O que será que aconteceu com a Maria de Fátima? Foi conversar com o ex, não voltou para casa. A família falou com o balanço geral e agora deu detalhes sobre esse desaparecimento misterioso. Veja. Uma mulher vaidosa que sempre gostou de curtir a vida. Essa é a Maria de Fátima Silva, de 32 anos. Mais conhecida por Maria Nájela. Ela desapareceu misteriosamente após o encontro com o ex-marido. Deixando familiares e amigos em desespero. Ela saiu daqui, era na quinta-feira, umas oito horas da noite. E disse que ia para lá. Ela falou, tchau, estou cansada. Vou lá para a casa do Goiano. Eu acordei de manhã, eu não fui trabalhar, na sexta-feira. Aí eu notei que as coisas do serviço dela estavam aqui, a bolsa e o balde. Aí eu perguntei para a filha dela, Nájela, sua mãe não foi trabalhar? Ela falou assim, foi. Eu falei assim, foi não. Porque as coisas dela estão aqui. Aí a filha dela começou a mandar mensagem para ela umas dez horas da manhã. E nada dela responder mais. Aí quando deu umas quatro horas da tarde, eu e as duas que moram aqui com nós, a Ana e a Nájela, ficou preocupada. E começou a ir atrás dela, mandar mensagem para ele, perguntando dela. A filha dela mandou mensagem, ligou, perguntou dela e tudo. E ele disse que não sabia dela. Aí deu umas quatro horas da tarde, a gente começou a ficar preocupado. Quando deu seis horas, eu liguei para a polícia. Antes de desaparecer, Maria, que é produtora rural, enviou um recado para a amiga, dizendo que não iria trabalhar. Porém, um detalhe chama a atenção e intriga. Três mensagens foram enviadas e rapidamente apagadas. O que ela queria dizer? Uma pista? Um pedido de socorro? Ela enviou uma mensagem para uma amiga nossa, falando que não ia trabalhar. Era meia-noite e 58. E antes dessa mensagem que ela falou que não ia trabalhar, ela mandou três mensagens para ela e apagou para todos. Só que é isso que a gente queria saber, se tinha como a gente ter alguma notícia, se a gente podia resgatar essas mensagens do celular dela, porque talvez ela falou alguma coisa. Maria é natural do Maranhão, mas há cerca de dois anos mudou para Igarapava, no interior de São Paulo, após retomar o relacionamento com o ex-esposo, que é do estado de Goiás. Há cerca de três meses, o casal se separou e Maria passou a morar com a amiga e com a filha de 13 anos nesta casa. A relação dela com o ex-companheiro era bastante conturbada. Agressão, ele agrediu muito ela, ameaças, tudo, tudo. A polícia civil está investigando o caso. Até o momento, não há nenhuma pista sobre o paradeiro de Maria. Nossa equipe foi até a casa do ex-marido, onde a mulher teria ido pela última vez antes de sumir. Não havia ninguém no imóvel. O portão estava fechado, com o cadeado do lado de fora. Um cenário que gera ainda mais desconfiança. O que realmente aconteceu? O último visto dela foi na sexta, três e pouca da madrugada, que estava na casa do ex-companheiro e nunca tivemos notícia dela. Nunca apareceu e o principal suspeito é ele, porque ela estava na casa dele, bebendo com ele e saiu de carro com ele na madrugada e não apareceu. E nós estamos muito tristes, estamos querendo ela de volta e nós não estamos engarapados. Estamos em Mato Grosso, mas a gente vai para lá. É complicado, porque ela não merecia nada de ruim. Ela sempre foi uma pessoa feliz, alegre e eu não merecia isso. Eu não sei mais o que fazer. Eu espero que a justiça seja feita e que a gente encontre ela logo. E aí eu vou pedir para colocar aquela conversa do WhatsApp dela com uma amiga. Porque aquela conversa, a partir daí, a polícia investiga, já são quatro dias, né? Na verdade, ela sumiu na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E até agora, nenhuma nova informação. E naquela conversa, ela ou alguém que estava com o celular dela, chegou a mandar mensagem, respondendo a amiga, já tarde da noite, perto já da madrugada da sexta-feira. Aqui, ó, tá vendo? Primeiro, mandou três mensagens, 11h54, 23h54, já quase meia-noite. Aqui, ó, três mensagens que foram apagadas. E aí, de repente, uma hora depois, já quase uma hora da manhã, ela chama a amiga pelo apelido de nega. Ela fala, nega, não vou trabalhar, não. E aí, aí a última mensagem enviada por ela ou por alguém que teve acesso ao celular dela. E aí, a amiga foi desesperada, ó, também chama de nega, né? Bom dia, nega, tá bom? Tá fazendo? Nós já estávamos indo embora, acabou aqui. Cadê você, minha amiga? E aí, ó, aparece mulher, pelo amor de Deus, com carinho de choro já no outro dia. Né? Provavelmente aqui na sexta, provavelmente aqui no sábado. E aí, ó, fala, não vou trabalhar, não. Essa é a última mensagem que ela mandou ou alguém mandou por ela. É? O que se sabe é que ela saiu de casa, a marido de Fátima, falou, ó, vou na casa do meu ex-marido. E não voltou mais. Não voltou mais. Agora, o Guilherme Gonçalves está ao vivo comigo e tem mais informações sobre esse caso. Guilherme, a gente entrou em contato com a família mais uma vez agora pela manhã. Hoje, agora meio-dia e nove. Alguma nova informação? O ex-marido teria falado alguma coisa? Foi encontrado? Ou a própria Maria de Fátima tem mandado, teria mandado alguma nova informação do paradeiro dela? Fala, conta pra gente, Guilherme. Por enquanto, nada, viu, Valentim? Mais uma vez, boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. A Polícia Civil já investiga o caso e a família ainda tenta falar com a Maria de Fátima, tenta novas informações, tenta novas pistas, mas até o momento ninguém recebeu uma nova mensagem dessa mulher que desapareceu já há quatro dias. Ela que é uma mulher jovem e bem ativa lá, junto com a família, também com os amigos, já que ela morava, mora com uma filha de 13 anos, adolescente, também com uma amiga e com uma sobrinha. Então elas moram em quatro mulheres e todas estão desesperadas, além dos familiares da Maria de Fátima, que são do Maranhão e alguns do Mato Grosso. Todos já estão se mobilizando também pra tentar informações com ela através de redes sociais, de mensagens, falando com conhecidos, pra entender se ela se comunicou com alguma outra pessoa da família, com algum outro amigo e tentar novas informações que levem a esclarecer o paradeiro da Maria de Fátima, Valentim. Então até o momento não há nenhuma pista dela, nem também do Goiano, o ex-marido dela, onde essa mulher foi visitar esse homem há cerca de quatro dias. As amigas aí disseram também na reportagem que ela chegou a sair com ele, mas não voltou, não retornou. A casa continua vazia. Então o que aconteceu? Realmente é um mistério, porque a filha de 13 anos está desesperada, chora a todo momento. E as amigas também. Então é uma situação que preocupa a família, os amigos e todos ali da região de Igarapava. Até porque ela é uma mulher muito conhecida ali, ela é trabalhadora rural, produtora rural. Então chama a atenção esse caso de um desaparecimento muito repentino. E aqui nós estamos em frente à DIG de Franca, Delegacia de Investigações Gerais, porque o delegado titular da DIG de Franca, Dr. Gabriel Fernando Tomaz, ele também é o titular de Igarapava. E já está investigando esse caso. O delegado diz que por enquanto não tem muitos detalhes a passar, até porque não tem muitas pistas. E ele espera também a denúncia de alguém que saiba do paradeiro dessa mulher. Então se você que está assistindo agora o Balanço Geral, nessa nossa região, são mais de 103 cidades da nossa área de cobertura. E também temos aí a abrangência pelo Play Plus. Você assistir em qualquer lugar. Então você que está vendo a nossa programação nesse momento, tiver qualquer informação da Maria de Fátima, entre em contato com a polícia no Disque Denúncia, 190-181 ou 197. Porque qualquer informação pode servir para dar um norte, uma direção para a polícia e para a família trabalharem em busca de localizar essa mulher. Será que realmente ela foi levada pelo ex-marido? Aconteceu alguma coisa? Será que eles se reataram? Voltaram ao relacionamento? Viajaram? Talvez não. A família acha que isso não é possível, porque ela não manteve contato, ela não falou nada. O que chama a atenção são essas mensagens apagadas. O que aconteceu para ela enviar essas mensagens e apagar? Então tudo ainda é um mistério. Será que ela fugiu, aconteceu alguma coisa e ele foi atrás? Bom, ninguém sabe, Valentim. Tudo ainda é um caso cercado de mistérios. E é claro que a polícia está nesse caso justamente para tentar desatar esses nós, encontrar a verdade e localizar essa mulher. Quem tiver qualquer informação, eu repito, entre em contato com a polícia no Disque Denúncia, ou 90181 ou 197. Ela pode estar ali na região de Garapava, pode estar também nas cidades próximas. Então é muito importante que todos aí que verem essa mulher, quem viu em algum lugar, entre em contato e ajude a polícia e a família. É com você, Valentim. E a qualquer nova informação, nós vamos atualizando aqui na tela do Balanço Geral. Muito obrigado, o nosso GG. Me dá a imagem da Maria de Fátima mais uma vez. Vou encher a tela com a imagem dela. E vou colocar o Disque Denúncia, tá? Para que você que possa compartilhar, tirar uma foto da televisão, compartilhar nos grupos e tentar ajudar com qualquer informação. Afinal, essa mulher está desaparecida há quatro dias na região de Igarapava. 190-181 ou 197, qualquer nova informação é muito bem-vinda.